Programa Vida em Arte Tal como qualquer pessoa Sempre passam por processos Pessoas normal enfrentam algumas dificuldades Ou algum obstáculo E na hora de pular um obstáculo Escorrega e aí abandonam a música Quer dizer, não é abandonar É dar um tempo nela, tirar umas férias Foi justamente o que eu fiz Eu tirei uma frase da música por um tempo E vi que a música é minha praia Então eu tipo de ficar Não adianta, por mais que eu faça Outras coisas, a música sempre tá De chamar Vida em Arte é isso que acontece Com o espírito de quem chega pra perto Vida em Arte, porque todo mundo Transpira música Vida em Arte é vida e é arte Vai crescer a caráter Júlio Sousa É isso aí, que Deus te abençoe Programa Vida em Arte Aqui na segunda Especial Que é a segunda musical Valderlé No Montes Programa Vida em Arte Vida em Arte Vida em Arte Vida em Arte